E aí galera, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está trocando o nome de usuário de dentro do PreGames Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para você estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até o PreGames aqui no meu dispositivo, logo após você ter entrado aqui dentro do PreGames vai vir até o seu perfil que fica aqui embaixo do lado direito inferior Aperta nesse lapizinho que tem aqui em cima do lado superior esquerdo e aqui vai ter o seu nome de jogador Então o que é que você vai estar fazendo? Vai apertar aqui em cima e vai estar modificando aqui o seu nome de usuário de jogador Vou colocar aqui meu novo nome Logo após ter aqui selecionado meu novo nome, aperta em salvar E a partir desse momento já vai ter modificado o meu nome aqui dentro do PreGames Então é uma configuração bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone E aí